Humanas, tempo da ecologia, vamos nessa? Bom, a gente viu os conceitos básicos, a gente viu a organização dos seres vivos, a gente viu uma sequência linear onde um ser se alimenta do outro, que é a cadeia alimentar, esse fluxo de energia vai diminuindo ao longo da cadeia, se for alguma coisa acumulativa vai aumentando e assim por diante. E eu tinha dito também o seguinte, cada posição de um ser vivo dentro de uma cadeia alimentar é chamada de nível trófico, ok? Bom, se esse animal tem o hábito de comer outras coisas, outros alimentos, outras coisas, ele sai da linha de uma cadeia alimentar e entra para uma teia alimentar. A teia alimentar são várias cadeias que se cruzam, ok? Bom, essas várias cadeias que se cruzam formando uma teia alimentar, a teia alimentar pode ser grande ou ela pode ser pequena, depende da variedade com que ele vai se alimentar, sabendo que a interferência de um pode acarretar problemas em outros níveis tróficos. Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma questão de vestibular, são as teias alimentares, e eu estou colocando essa teia aqui, chegou para você na prova. Primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, quantas cadeias tem aqui? Você olha, aí tem gente que sempre pensa, três, quatro, dá uma olhada com calma. Tem duas cadeias aqui, é só seguir a seta. Uma, duas, ok? Vou organizar aqui. Você já tem essas duas cadeias, você sabe que tem duas cadeias, e você vai ver a pergunta. Qual o nível trófico de X? Então, o nível trófico de X, sabendo que tem duas cadeias, ele pode ter mais de uma posição, mais de um nível trófico, dependendo da cadeia. Então, vamos organizar aqui. Aqui, vamos colocar outra cor. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, quinto nível trófico. Ok. Saí até do quadro. Vamos voltar para cá. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, Quarto nível trófico. Pronto, chequei nisso daqui. O grande problema do candidato é colocar a resposta direito. Colocar essa resposta direito significa ganhar o ponto inteiro da questão. Então, a gente coloca na resposta assim. Resposta, quarto e quinto nível trófico. Perdeu a questão. Quarto e quinto nível trófico. Muito bem. Perdeu a questão. Vamos colocar outra. Às vezes, quarto nível trófico. Às vezes, quinto nível trófico. Perdeu a questão também. Você tem que dizer quando que ele está no quarto nível trófico e quando que ele está no quinto nível trófico. Então, sua resposta correta. Na cadeia, capim, gafanhoto, pássaro, X, ocupa o quarto nível trófico. E na cadeia, capim, gafanhoto, aranha, pássaro, X, ocupa o quinto nível trófico. Tá legal? Fechamos isso daí? Beleza. Bom, continuando aí a parte da ecologia, esses seres vivos, eles se organizam dentro de seus níveis tróficos de acordo com algumas referências e formam pirâmides. As pirâmides são organizações em barras, onde a largura da barra indica a quantidade da referência. Quanto mais larga a barra, maior a quantidade da referência. Quanto menor a barra, menor a quantidade da referência. Ok? Então, ó. Barra grande, muita coisa, diminuindo, diminuindo. Eu tenho três referências. Eu tenho a pirâmide ecológica de energia, a pirâmide ecológica de biomassa e a pirâmide ecológica de números. Então, vamos lá. Vamos começar por mais fácil. Toda pirâmide, você vai encarar assim. Isso aqui, essa parte de baixo, é chamada de base da pirâmide. Essa parte de cima aqui é o topo da pirâmide. A base da pirâmide sempre terá o produtor. Sempre. Então, dali pra cima, consumidores. Então, é o seguinte. Se a referência é energia, de acordo com essa pirâmide aqui, onde é que tem mais energia? No produtor. A gente já viu isso. Uma cadeia alimentar, ela começa a partir da entrada de luz, onde os produtores vão começar a fazer fotossíntese, vão começar a armazenar compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos passam ao longo da cadeia. Então, à medida que vai passando da cadeia, vai diminuindo o seu percentual energético. Então, quanto mais distante do produtor, menor a disponibilidade energética. A pirâmide de energia nunca muda. Nunca muda. Tá legal? Nunca. Vai ser sempre desse jeito. Porque o produtor sempre vai ter mais energia. Quem estiver mais próximo do produtor, sempre vai ter mais energia também. Tá legal? Não tanto igual o produtor, porque na natureza isso acontece 10%. Então, o pirâmide energal vai ser sempre desse jeito. Biomassa é a quantidade de massa viva que tem dentro de cada nível trófico. Tá legal? Então, pega aqueles seres vivos que fazem parte daquele nível trófico, coloca numa balança e veja a biomassa dele. Tá certo? Bom, olha só. No ambiente terrestre, vamos repetir aqui, é a base e aqui é o topo. Tá legal? A biomassa no ambiente terrestre vai ser sempre maior na base e sempre menor no topo. Ah, boi e capim. O boi é mais pesado que o capim. Não, se você considerar qual é a área que o boi precisa usar, quando você pega aquele capim todo e coloca na balança, cara, fica mais pesado que o boi. Tá bom? Então, dica, essa pirâmide terrestre de biomassa sempre será igual à de energia. Então, é fácil. Esse aqui não muda e esse aqui também não muda. Tá bom? O grande lance pra gente numa prova é o ambiente aquático. O ambiente aquático, ele é dividido em três grandes grupos de seres vivos. Os plânctons, os néctons e os bentos. Os plânctons são aqueles que não conseguem vencer correntes, eles vão ao sabor da maré. Plâncton em grego significa deriva. Tá bom? Tem os néctons. Nectons são todos aqueles que vencem correntes. Tá legal? O plâncton vai ao sabor da maré. O nécton vence corrente. A base da cadeia alimentar de um ambiente aquático é o fitoplâncton e o zooplâncton, que são esses a deriva. Ele vai servir de alimento pra outros, que são os peixes que se deslocam e conseguem vencer correntes. Tá legal? São os néctons. E tem aqueles seres que vivem sempre no fundo. Estrela do mar, ostras, camarões. Estão sempre lá no fundo, vivem no fundo, se reproduzem no fundo. Eles são chamados de bentos ou bentônicos. Tá legal? Então nós temos os plânctônicos, nós temos os nectônicos e nós temos os bentônicos. Quem se alimenta deles tem que ter a terminação fagos. Então uma baleia, um tubarão-baleia que se alimenta de plâncton, ela é planctófaga. Tá legal? Então o plânctônico é o ser que não vence corrente. Planctófago é aquele que se alimenta do plâncton. Ok? Baleia também faz isso. Bom, então olha só. Aqui nós temos a pirâmide de biomassa. Admita que aqui, vamos identificar, né? O topo e aqui está a base. Essa base aqui no ambiente aquático é o fitoplâncton. Então você pode ter um monte de fitoplâncton aqui. Um monte. Lotar de fitoplâncton. E aqui só um pouquinho de zooplâncton. A ideia inicial é falar assim, pô, mas por que que está invertida essa pirâmide se aqui tem muito mais fitoplâncton do que aqui? Cara, a referência não é número. A referência é biomassa. quando eu pego todos esses fitoplânctons aqui e coloco numa balança, ele é muito mais leve, ele é menos pesado do que a quantidade de zooplâncton que tem aqui. Então seria assim, tem uma sala de aula com 60 alunos. Todos eles com uma disfunção metabólica importante, todos eles pesam 15 quilos. Estou chutando, tá bom? São bem magrinhos, são muito magros. Coloco na balança, todo mundo soma, eu tenho a biomassa dessa sala. Na sala ao lado tem 25 alunos, só que 25 alunos com obesidade mórbida. Cada um pesa mais ou menos 350, 400 quilos. Então quando eu coloco na balança, a biomassa daquela sala, apesar de ter um número menor de alunos, é bem mais alta do que a outra sala. Então a biomassa independe do número, porque eu estou falando biomassa. Então, guarda, a pirâmide biomassa em ambientes aquáticos, sempre será invertida, tá legal? No início principalmente, sempre será invertida. Normal, nunca muda, invertida, ok? E a pirâmide de números, agora sim, eu vou considerar o número de indivíduos, tá legal? Esse número de indivíduos vem a informação enunciada da questão. É a única pirâmide que aparece assim, meio louca, né? Então, olha só, vamos aqui. Em uma árvore tem milhões de cupins. Então, em uma árvore, aqui, tem milhões de cupins. Três, três. Legal. E os pássaros se alimentam desses cupins. Tem mais pássaro que árvore? Sim. Mas tem mais pássaros do que, coloquei, vou colocar em plural também. E tem mais pássaros que cupins? Não. Então, vamos colocar aqui. Legal? Identificando também, ó. Aqui está a base, aqui está o topo. Ó. Base, topo. Legal? Vou identificar aqui. A árvore, o cupim e o pássaro. Então, ó. Pode aparecer desse jeito. Eu fiz de preto, né? Nossa. Alguém vai brigar comigo aí. Vamos dar, vamos dar, vamos dar rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Ó. Está aqui. Está aqui. Está aqui direitinho. Pronto. Legal? Agora ficou um conjuntinho legal, né? A árvore, os cupins e os pássaros. Fechado? Então, essas pirâmides ecológicas, elas aparecem bastante em prova. Ele pode te dar uma informação, pode te dar as figuras. Essas são as figuras que podem cair. Está ok? Então, a gente termina essa parte, até pirâmides ecológicas. Acompanha a gente aí no próximo vídeo que a gente vai entrar em sucessões ecológicas. Está bom? Que é a sequência. Está? Falou, manos. tchau, 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 tchau. Obrigado.